Bem, dois grandes eventos do setor elétrico começam hoje em São Paulo. A Raquel Settes tem as informações pra gente. Oi Raquel, bom dia pra você. O que vai estar em pauta? Oi Carla, bom dia. A abertura do evento começa daqui a pouquinho com a presença do ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque. Esse evento aqui, na verdade, é uma junção de duas feiras. A Brasil Wind Power, que é uma feira sobre energia eólica, que já está na décima edição, e também a Energy Solution Show. Ela acontece pela primeira vez e está mais voltada pra energia solar, energias renováveis, enfim, todo esse parque aí de energia limpa que é tão importante pro país. Ao todo são 150 expositores, pessoas muito importantes, né, empresas muito importantes do mercado e são esperadas 5 mil pessoas em cada dia de evento, ao todo são 3 dias. Depois aqui da abertura vai ser lançado um boletim com dados sobre energia eólica, que é bem importante aqui no Brasil, principalmente no Sul e no Nordeste. Hoje já 12 estados do Brasil têm parques eólicos, são mais de 600 parques por todo o país. E além da importância econômica, tem uma importância ambiental muito grande também. Só no ano passado, 21 milhões de toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas graças à energia eólica. Isso é equivalente, sabe a quanto? A 16 milhões de automóveis. Carla, com você. É isso aí, é muita coisa, né? Muito obrigada, bom trabalho aí pra você.